Olá pessoal, sou a professora Tatiana Sidral, professora do Colégio Positivo e entre os possíveis mitos e verdades que temos com relação ao uso do álcool em gel, eu estou aqui para fazer uma demonstração do porquê muitas vezes você vê o foco de incêndio mas não consegue associar a razão pela qual esse foco está ali naquele momento. É a percepção da chama ou o que nós dizemos a não percepção da chama no uso do álcool em gel. Então nós temos que ter muitos cuidados com relação a esse álcool estar dentro do carro ou até mesmo dentro da sua residência e principalmente quando pensamos no nosso corpo, na nossa pele, porque nós temos tido um aumento do número de casos que estão chegando ao hospital por conta de queimaduras. Então nós escolhemos aqui duas marcas de álcool em gel, 70%, que é o que a legislação nos indica para o uso, assim como uma marca de álcool líquido, essa que nós encontramos no mercado, 46%, só para que a gente possa comparar a questão visual da chama. Então eu vou colocar aqui no recipiente um pouco de cada uma dessas amostras e assim nós atearemos fogo através de um agente ígneo, eu escolhi aqui um açarim, para que nós possamos fazer esse teste visual e assim você conseguir se proteger dessa não visibilidade, desse foco de incêndio. Então nós vamos aqui acender. Então eu estou com uma sarica. E agora é realmente a questão visual que nós queremos identificar. Então note, nós não enxergamos a chama de forma muito adequada, mas quando nós aproximamos o papel, veja, ela está presente. Então vamos apagar aqui e fazer o teste com a outra marca. Também aqui, quando você aproxima, você identifica a presença dessa chama. Quando se trata do álcool líquido, é muito mais visível a nós. Então nós não precisamos tomar o mesmo cuidado, aliás, tomamos esse cuidado, mas está ali o foco, a chama. Você percebe aqui um tom meio amarelado, um tom meio azulado, isso que aqui nós temos apenas 46%. Então eu vou cessar esse foco, basta nós retirarmos o oxigênio, ele já vai apagar. Então aqui é uma sugestão. Nós devemos continuar usando álcool em gel? Sim, nós devemos. É o meio de nós nos protegermos com relação a esse Covid-19. Mas sempre com muito cuidado, entendendo que se tivermos com o álcool em gel e usarmos esse próximo a algum agente ígneo, pode ser que você venha se queimar ou queimar algum objeto que seja próximo a você, ok? E aí E aí E aí E E aí E aí e Obrigado.